Pálquia e de alga, na forma primitiva, praticamente confirmado para o GoTour de Sinnoh. E eu te pergunto, você vai querer participar? Porque aqui você pode conseguir de graça os ingressos para o Tour de Sinnoh. Se liga nisso aqui, a gente está fazendo uma missão aqui no nosso canal para arrecadar fundos, para a gente poder conseguir participar presencialmente do Tour de Sinnoh. E nessa missão, você pode levar para casa um Poco X5 Pro novinho, que a gente já testou e aprovou aqui no canal. Telefonizaço top de linha, perfeito para bater sua gameplay de Pokémon GO. E aí tem o seguinte, rapaziada. Tudo isso, para você participar, é aqui no link da descrição e você dá uma força absurda para esse canal com 50 centavos. Sim, com 50 centavos você pode participar. Eu te garanto que você está ajudando imensamente esse canal, rapaziadinha. A gente em breve vai estar fazendo sorteio. Se você for sorteado, se o número que você comprou com 50 centavos for sorteado, você leva para casa um Poco X5 Pro. Mas aonde entra de algo e pau que é nisso, eu vou te explicar. Porque as 10 pessoas que mais comprarem números estarão recebendo como brinde. Não é um outro sorteio, como brinde. Se você é uma das 10 pessoas que comprou mais números, você recebe como brinde o valor dos ingressos de um Pokémon GO Tour. Para você participar de graça e garantir todas as recompensas. Mítico Shine, tudo bonitinho. E já está rolando. E no top 10 tem algumas pessoas que gastaram 20 reais. O valor do ingresso às vezes chega em 70. Então muita gente vai acabar levando dinheiro a mais do que colocou para poder ajudar o canal. Então às vezes você ajuda o canal Crisão e ainda recebe dinheiro extra de volta. Sem contar que quanto mais números você tem, mais chances de ganhar o Poco X5 Pro. O telefone novinho zero bar. Então o link vai estar aqui embaixo para você participar do nosso sorteio. Garantir seu numerozinho. Então eu quero muito você com a gente. E por favor, dá essa força para o canal Cris. Porque a gente está aí tentando crescer mais e mais. Tentando trazer mais conteúdo e fomentar ainda mais a comunidade de Pokémon GO. Então eu estou contando muito com a ajuda de vocês, rapaziada. E antes que eu me esqueça. Você que é menor de idade não pode participar desse evento sem autorização dos seus pais. Então se você quiser dar uma ajuda aí para o canal Cris. Se você quiser dar uma força, apoiar esse canal. Se você gosta de assistir a gente, ajude da maneira correta. Peça permissão aos seus pais. Não faça compras na internet sem permissão dos seus responsáveis. Fechou, meu guerreiro? Então se você quiser dar essa força, pede para o papai, pede para a mamãe. E aos pais e mães e responsáveis que apoiam, que os filhos assistam esse canal. Meu muito obrigado. A gente se esforça todo dia para poder tentar trazer um conteúdo amigável e apresentável para toda a família. Tamo junto, minha família. Aquele abraço. Ui, aproveitei o vídeo. Rapaziada, o pai já está pingando de suor. Estou desviando ali dos sprinters, mas eu queria mesmo é nadar ali no meio, para dar uma refrescada. Está complicado. Chegamos em um lugarzinho que a internet está fraca, mas a gente não pode desanimar não. Estou caminhando aqui para fazer o nosso incenso da aventura hoje. Ah, inclusive, bom dia meus guerreiros. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Vamos lá, minha família. Bom, a gente tem bastante coisa para poder fazer hoje. E principalmente uma coisa um pouco triste. Eu tenho que dizer, rapaziada. Infelizmente, uma coisa muito triste. Nós iremos dizer adeus. A Zapdos, Moltres e Articuno. Calma, 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 calma. Porque o evento não acabou ainda não. Mas acontece, rapaziada. Que todas as vezes que eu encontrei esses pokémons, eles simplesmente fugiram ao vento. Como se eu nunca tivesse uma única chance de ter conseguido capturar esses canalhas. O único pokémon de galar lendário que eu tenho é um Zapdos, que eu tive que usar uma Master Ball. E é dela que a gente vai se despedir hoje. Porque, rapaziada, a Hanayant que liberou para a gente uma outra oportunidade de pegar uma Master Ball. O problema é que a gente tinha três meses para fazer uma das missões mais difíceis que eu já vi no jogo. 60 raids, mil pokémons capturados e o boss final. 150 pesquisas de campo. Eita, isso aqui era Shiny? Não, não era, não. Eu juro que eu tentei, rapaziada, mas a gente fez 81. E a gente também sofreu com um baque de ter tomado aí um ban de 30 dias. Ah, mano, eu tenho certeza, rapaziada, que se a gente tivesse conseguido jogar durante o Halloween, a gente provavelmente teria terminado essa missão. Mas o ban atrasou muito o nosso progresso. O Pokémon GO, ele normalmente dá para você umas duas, três missões todo dia de graça. que são bem fáceis de concluir. Tipo assim, capture três pokémons, use o Barry para capturar pokémon. E aí, dessa forma, a gente completava ali umas três missões por dia. Já seria aí, em um mês, um mais... Bastante. É, umas 90 missões. Caraca, mano, aí seria basicamente tudo o que a gente precisava. E aí, no máximo, no máximo, um diazinho, eu ia ter que me esforçar para poder fazer umas 10, 20 missões a mais assim. Mas a gente, pelo menos, ia conseguir terminar. Porém, eu acho que não vai ter jeito não, rapaziada. Eu acho que o meu tempo se esgotou. Eu deveria ter sido um treinador melhor. É. Mas, é isso. Eu acho que, pelo menos, a gente tentando, a gente conseguiu pegar uns shines legais na missão. Então, acho que não foi tão ruim, não. Mas, infelizmente, a gente não vai ter ultra ball. Não vai ter master ball. O que significa que, provavelmente, as próximas aves lendárias de Galá que aparecerem, a gente não vai conseguir pegar. Acabou o incenso? Acabou esse canalha. Bom, vamos lá, rapaziada. A minha despedida é aqui porque a gente vai ter que coletar essas recompensas. Porque, com elas coletadas, a gente, pelo menos, recebe aí, ó, 8 mil de XP de cada uma. E eu acho que, se a missão acabasse, se a gente não tivesse coletado, a gente perderia tudo. Então, é por isso que eu estou coletando tudo aqui agora. Olha a master ballzinha ali, mano. Eu não acredito que eu estou jogando essa missão fora. Eu não vou ficar muito triste, não, rapaziada. Porque eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui também tiveram que abrir mão dessa missão porque ela realmente estava muito difícil. Eu acho que a missão mais difícil para todo mundo é a parte das raids, né? 60 raids é muito caro, né, rapaziada? Obviamente que você pode fazer, tipo, 60 raids gratuitas, né? Como a gente teve aí uns 3 meses para poder fazer essa missão. Dava para você fazer uma... Quer dizer, para quem pode sair de casa, né, dá para você fazer uma raidzinha ali nível 1 num ginásio ali na esquina para poder bater a metazinha aí sem ter que gastar dinheiro. Obviamente requer muita disciplina, requer muito tempo e isso nem todo mundo tem, né, rapaziada? Principalmente a parte do tempo. Mas para quem, igual eu, faz muitas raids aí diariamente, a gente conseguiu fazer bem rapidinho já só com espaços remotos, né? Mas acaba que não é todo mundo que tem a mesma sorte que eu. E infelizmente, rapaziada, infelizmente. Mas tá bom. Ó, hoje está um diazinho solarado. Está dando para a gente dar uma jogadinha e uma suadinha também. Assim que eu chegar em casa, eu vou ter que tomar um banho, mano. Eu estou nojento. Mas tá bom. Vamos fazer aqui o máximo de coisa que a gente puder. E eu vi que temos raids novas, só que é uma raid de um velho inimigo meu. Rapaziada, eu acho que começou ele. O Terráquion. Eu não tenho certeza. Eu acho que começou o Terráquion. Se não, a gente ainda está com raid de Cobalion. Esse mês ele está meio fraco. Acho que o melhor desse mês foi o Vreason, porque ele é um ótimo Pokémon para PVP. E eu acho que assim como eu, muita gente estava querendo pegar ele, né? Então, foi uma boa oportunidade. Estou tentando pegar uns Pokémonzinhos aqui também, porque eu estou precisando farmar Stardust, rapaziada. A gente tem usado Stardust como nunca. E eu vou precisar de Stardust, porque a gente tem dois Pokémons, que a gente vai gastar muito Stardust neles. O primeiro Pokémon, que é um que a gente vai terminar finalmente hoje, é o Zarud. A gente vai finalmente, rapaziada, liberar o segundo ataque carregado do nosso Zarud. A gente vai deixar ele na forma completa do PVP da Ultraliga. Ele vai ser insano, tá? Ele vai ficar maneiro. Eu queria que essa forma completa fosse ele com 10 braços flutuando e soltando raio nos outros. Mas, na verdade, ele é mais mesmo só o segundo ataque liberado mesmo. que, apesar de ser pouca coisa, é algo que faz muita diferença, rapaziada. Ô, 20 Pokémons! Toma dele! Eu achei que a gente ia pegar pouquinho aqui, mas foi bom até. Mas, basicamente, rapaziada, esse segundo ataque faz muita falta. A gente fez uns vídeos aqui no canal usando o Zarud. E, mano, ele com um ataque só, a gente fez um estrago. Mas teve algumas partidas que a gente acabou perdendo pelo simples fato dele não ter o segundo ataque. O segundo ataque dele faria com que a gente desse dano em muitos outros Pokémons que a gente acabou só sendo sarrafado na porrada. mas a gente vai ter que melhorar o nosso bichão pra ele ficar no alto nível e a gente poder jogar com ele de fato. E pra isso, a gente vai ter que usar Candy Raro que, no momento, a gente tá com aqui, 85. A gente precisa de 15. 15 é o suficiente pra gente liberar o segundo ataque, já que a gente precisa de 100 candies. E o nosso Zarud de hoje tá com zero. E o terceiro Pokémon que eu quero fazer, que é um Pokémon que tá sendo muito usado, todo mundo usa esse bicho, rapaziada, é o Tapu Fini. O Tapu Fini tem sido um Pokémon zaço e a gente precisa deixar o nosso pronto pro PVP. Beleza, rapaziada. Bom, essa daqui é a nossa coleção de Tapu Fini. A gente tem cinco. Eu queria muito um Shiny, mas não vai ser fácil de conseguir. A questão é que o Tapu Fini, rapaziada, ele tá com IV muito ruim. O Tapu Fini bom, ele tem que ter o ataque zero. Pra gente conseguir um Tapu Fini com ataque zero, é só trocando o Tapu Fini. O problema é que só pode tocar um por dia. Eu queria tentar trocar um Shiny, porque aí dessa forma a gente completaria ele pra nossa coleção, porque a gente precisa de um Tapu Fini Shiny e ao mesmo tempo a gente talvez pudesse dar a sorte dele vir em boom pro PVP. O problema é que todos os que eu tenho aqui, nenhum é bom pro PVP, rapaziada. Mas eu acho que eu vou pegar esse mais forte aqui, porque apesar dele não ser bom, se mais pra frente for pertinente a gente usar ele na Master League, ele já vai ser bom. Então ele é tipo um Pokémon que tá ruim, mas ele pode ser reciclado pra Master League, que aí na Master League ele vai ser bom. Então é basicamente isso, né rapaziada? Eu não sei quanto que ele fica de CP no máximo, deixa eu ver. 3.214. A gente já usou o Riolo na Master League tendo 3.000. Não é um dos melhores, mas dá pra fazer uma baguncinha, né? Então eu acho que vale a pena a gente usar o mais forte sim, porque aí mais pra frente a gente pode fazer esse upgrade. E aí se lá no futuro a gente conseguir um Tapu Fini com um ataque zero, que seja show pro PVP, aí a gente só simplesmente upa mais um e fica com um na Master e um na Ultra. Aí fica coisa linda. Mas é isso, rapaziada. Estamos chegando em casa? Vamos começar a fazer as raids do dia pra gente conseguir esses 15 candies raros que a gente precisa. Hoje, esse bichão aqui vai tomar forma. Vamos terminar essa missão. Rapaziada, mudou tudo. Raid de Lucario. Tá dando o que falar. Rapaziada, eu preciso informar vocês sobre o que tá acontecendo. Tá uma parada bizarra, tá um pouco hype e ao mesmo tempo tá algo muito engraçado. Calma aí, ó. A gente tá fazendo umas raids de Lucario porque hoje parece que vazou algumas imagens de um possível Lucario Shine que foi encontrado nessas raids. E nós não estamos falando de uma simples conta do Twitter que postou uma foto de um Lucario Shine e falou, peguei na raid. Não foi assim, rapaziada. Tivemos uma página grande que é a Pokémon Go Hub, uma página muito antiga de Pokémon Go que postou sobre isso. Acredito eu que eles provavelmente fizeram uma apuração antes. Falaram com quem postou a imagem lá, viu tudo bonitinho pra poder ter certeza se realmente era legítimo antes de postar, né? Porque eles sempre postaram coisas muito certinhas. E além disso, teve uma outra página que acho que é Pogo Live, alguma paradinha assim que é uma página também que eu já vi muitas notícias de Pokémon que também repostou a mesma imagem. Um segundo, vamos ver se a gente faz uma imagem nova aqui. Shine? Não é. Mas caraca, eu queria muito ver um Lucario na tela, velho. Que zica. Mas enfim, rapaziada. Acontece que muita gente está se questionando sobre a possibilidade de termos Lucario Shine disponíveis nas raids de nível 3. Eu vi que o Lucario estava disponível pela página do Jogado Excelente. Para quem não conhece, o Jogado Excelente é uma página, um site também. Eles são presentes no Instagram, no Twitter. Eles têm um site Jogado Excelente que é controlado pelo Caião. Grande Caião. Um abraço, Caião. Muito obrigado por sempre informar a comunidade. E ele postou lá as raids que estariam disponíveis agora. Dentre essas raids, tínhamos as raids de Lucario que por enquanto está chato de pegar. Mas ele não dizia ser Shine. geralmente nas imagens do lado do Pokémon tem uma estrelinha. Se ele tiver com essa estrelinha é porque ele está com o Shine liberado. Se não tiver a estrelinha é porque o Shine não está disponível. E o Lucario não tem a estrelinha. E o que tudo indica... Caraca, o que é isso? Caraca, eu olhei aquele liberado de um 100% aqui do nada. Tá bom, vamos lá, vamos deixar ele guardadinho aqui. Mas basicamente, rapaziada, não dizia nada sobre ele possivelmente ser Shine. E foi aí que aconteceu uma coisa muito, mas muito, engraçado. Um usuário do Twitter resolveu fazer o lógico. O que ninguém estava fazendo. Estava todo mundo discutindo se era verdade procurando informações e o cara foi simplesmente um gênio. Ele foi lá no suporte da Niantic e falou Olá Niantic, tudo bem? Estou com uma dúvida e pá pá pá. Aconteceu isso e isso e isso. Um jogador teria supostamente encontrado um Lucario Shine na raid de Lucario mas até previamente nada havia sido dito sobre a parte do Lucario ser Shine nas raids. Então eu gostaria de saber se o Lucario que está nas raids agora está disponível na forma Shine. E aí rapaziada, o suporte da Niantic respondeu isso daí que vocês estão vendo. É um texto todo em inglês mas basicamente a Niantic disse que iria apurar a informação e conversar com a equipe da Niantic e a resposta que eles deram é que não. não, mas não foi não para o Shine e o Lucario foi não o Lucario não está disponível nas raids só que o Lucario está tipo assim o suporte da Niantic entrou em contato com a equipe principal para perguntar se o Lucario que está nas raids vem Shine e a Niantic respondeu que não tem Lucario na raid só que tem Lucario na raid o que está acontecendo que caos é esse que caos é esse inclusive até onde eu sei quem anunciou as raids de Lucario foi a própria Niantic cara isso está insano rapaz isso está insano mas o ponto é se esse guerreiro encontrou o Shine e o Lucario é porque provavelmente está podendo e pelo que eu estou vendo rapaziada todas as raids de Lucario estão enchendo então eu vou fazer o seguinte eu vou aproveitar os meus 4 passos remotos que ainda sobram e vamos fazer raid de Lucario vai aquele essa da Niantic falar que o Lucario não está na raid rapaziada o que eu dei de risada aqui nesse quarto foi brincadeira os caras são muito pateta cara na moral na moral mesmo rapaziada parece que que no ensino médio me chamaram os meus amigos do fundão e falaram o trabalho de casa de vocês é fazer uma empresa para tocar o aplicativo do Pokémon GO e parece que está eu e meus parceiros resolvendo lá tá ligado aí o do grupo que faz a notícia não avisou ao outro que liberaram o cara o cara falou que não tem Lucario vou voltar com mais raid de Lucario aqui porque sim rapaziada o Lucario está nas raids e vamos ver se a gente consegue bugar o jogo também e vir Shine porque o jogo aparentemente está quebrado e está vindo Shine na raid vamos tentar vamos tentar bom rapaziada mais um Lucariozinho ele está sendo derrotado muito fácil eu acredito que por conta desse burburinho que está acontecendo muita gente resolveu fazer as raids para ver se dava sorte de conseguir um Shine ou não até o momento no Twitter não saiu nenhuma outra informação de outra pessoa ter pego Shine e Lucario e o que eu estou vendo é que todas as raids estão lotadas rapaziada então tem muita gente fazendo Lucario e botando isso em proporção global o mundo inteiro fazendo eu acho que se o Shine tivesse liberado outras pessoas já teriam caraca quatro candies raros está dando o candy para caramba o bom do Lucario rapaziada é que ele é mais fraco que o Dragonite que a gente fez recentemente então provavelmente está mais fácil dá para fazer sozinho se você tiver um time forte vamos lá 3, 2, 1 Shine chequezinho de novo mano se vião Lucario Shine eu vou ficar de cara doidão nossa eu vou ficar maluco aqui sério mesmo rapaziada o Lucario Shine para quem não sabe ele esteve disponível durante a Pokémon Go Fest se eu não me engano no evento de Osaka no Japão se você encontrasse o Lucario no mapa ele spawnava na forma de Lucario no mapa ele spawnava evoluído e ele tinha a chance de vir Shine sim você podia ter um encontro com o Lucario Shine selvagem era uma parada insana então provavelmente se essa foto for falsa pode ser uma foto dessa época porém a foto estava de noite e eu acho que o evento ele se encerrou antes de anoitecer então a foto tecnicamente seria recente ah eu não sei rapaziada estamos testando aqui vamos ver se vai dar certo rapaziada mais um Lucariozinho vamos ver veio 15 e 17 vamos capturar esse canalha eu não estava programando fazer raids de Lucario só estou fazendo ele por conta dessa pequena chance de dar um bug e ele vir Shine mas o que eu indico o que eu indico vocês a fazer no momento o que está valendo mais a pena de gastar passe e é o que provavelmente eu vou fazer amanhã são mega raids de Kengaskan o Kengaskan para quem não sabe ele é um pokémon regional ele é um pokémon muito raro porque ele não spawna no Brasil então para a gente é muito raro aqui nos Estados Unidos ele também não spawna porém estamos com mega raids de Kengaskan disponíveis pelo mundo inteiro quer dizer pelo menos aqui onde eu estou tem e olha aí dá para você pegar ele e como recompensa você pode capturar Kengaskan e esse Kengaskan pode sim ser Shine então é um dos Shines mais raros nas raids nesse atual momento que você não pode deixar passar mas eu estou dando a minha de otário aqui e estou tentando ver se consigo encontrar um riolinho Shine dê um Shine check aqui rapidinho vamos para a nossa próxima raid de riolo rapaziada não veio o Keng de raro de novo aí já é vacilo mas está bom vamos lá 3, 2, 1 Shine check de Lucario se pá vem nada olha que cara eu ia falar olha que cara cachorro mas eu acho que encaixa até que bem para ele mas ele não é um cachorro acho não rapaziada o Lucario é um cachorro eu acho que ele é tipo um lobo né ou ele é tipo um quatilho eu não sei eu não lembro alguém já me falou que ele não é lobo nem cachorro rapaziada eu só não lembro que bicho que é mas acho que ele é tipo eu não sei se meio que rapor eu não sei é tipo lobo guarata eu não sei rapaziada eu não sei eu não sei eu sei que a gente está indo para a última raid de Lucario vamos ver se vai dar certo bom rapaziadinha chegando aqui na nossa quinta raid de Lucario essa eu vou solo mesmo sozinho matar no peito e fazer estamos aqui com o nosso grande shiny groundon mag evoluído primal groundon shiny shandle 100% de IV bonitão eu não sei se vale a pena a gente usar o ataque de fogo aqui ou o lâmina abissal vamos testar o dano do lâmina abissal só para ver como é que é bateu bateu doeu legal vamos ver agora o soco de fogo quanto que dá de dano a gente vê qual que vai o soco de fogo deu um dano legal eu acho que vale a pena o soco de fogo rapaziada vamos ficar dando o soco de fogo dele mesmo que eu acho que a gente consegue fazer ele não está dando dano nenhum na gente a gente está amassando parece que o nosso mega groundon é um boss e o Lucario está tentando tirar a onda nossa senhora mas vamos rapaziada como eu disse eu não ia fazer o Lucario o que me fez fazer o Lucario é pelo fato desse bug aí que provavelmente aconteceu onde veio um shiny e também porque eu gosto muito do Lucario rapaziada eu não tinha encontrado ele assim na natureza porque para você encontrar um Lucario evoluído é somente provavelmente quando for liberado a mega raid dele ou então se você participou da Pokémon Go Fest agora que aconteceu em agosto eu não pude participar do evento presencial porque o Lucario estava spawnando eu acho que foi nos eventos da Europa e do Japão então eu acabei não podendo participar porque motivos de Europa e Japão não é para o meu bolso dessa vez mas a gente tenta o que eu sei é que o Go Tour de Sino vai estar acontecendo em Los Angeles exatamente rapaziada o lançamento de Dialga e Pálquia na forma original e eu quero muito poder estar presente lá e para poder tentar participar desse evento gigantesco eu estou tentando fazer aí uma missão para a gente arrecadar fontes para ir então se você não está sabendo rapaziada aqui na descrição tem um link onde você pode comprar um número para participar do nosso sorteio Crisão quanto que é o número? 50 centavos meu guerreiro 50 centavos você pode mudar a história desse canal e esse sorteio pode garantir para você um Poco X5 Pro novinho zero bala na caixa fechado para você poder aproveitar ele do melhor jeito possível um telefone insano para jogar Pokémon Go que eu tenho certeza que você vai amar então você ajuda para caramba aqui o canal e ainda pode levar para casa um telefone novinho porém porém você pode comprar mais de um número e as 10 pessoas que mais comprarem números vão ganhar o valor de um ingresso do GoTour exatamente meu guerreiro o ingresso do GoTour você vai ganhar de graça aí de brinde não é parte do sorteio é um brinde um presente para você que tiver entre os 10 que mais comprarem números tem gente que comprou 20 reais em números aí rapaziada isso já dá aí 100 números eu acho né dá uns 100 números 100 números mais ou menos eu não sei se é isso 10 reais o cara tem 50 números pô minha matemática tá parha né 5 reais o cara tem 10 números 10 reais o cara tem 20 números exatamente rapaziada acho que 50 reais o cara tem 100 números mesmo eu acho que é isso daí rapaziada caraca é acho que é isso daí mesmo se eu não tiver louco da cabeça mas se você quiser ajudar é muito bem vindo rapaziada a gente quer muito fazer essa missão a gente trazer esse conteúdo lá em Los Angeles dentro do evento eu não me importo se eu tiver que levar uma barraca acampar na praia lá ser expulso dormir embaixo da ponte qualquer coisa assim eu já consegui alguns contatos eu acho que lugar para dormir eu tenho e para o evento eu vou nem que seja a pé de skate alugo uma bicicleta aquelas bicicletas de banco você paga um dólar e vai eu vou dar meu jeito rapaziada mas eu quero muito participar e se você quiser apoiar a gente e ainda levar prêmios para sua casa o link vai estar aqui embaixo ajuda a gente demais que esse sortivo vai ser insano e mais insano ainda é a gente pegar um shiny lookar aqui agora de maluco vambora rapaziada 3, 2, 1 não veio não veio e ele veio com a iVizinha bem cachorro mas tá bom rapaziada não tem problema não mas é isso queria pedir a ajuda de vocês se vocês puderem apoiar o nosso projeto o link vai estar aqui embaixo ajuda demais rapaziada na moral mesmo se você não pode ficar entre o top 10 e não quer gastar muito dinheiro 50 centavos eu te juro que vai fazer uma diferença danada e se você for menor de idade por favor não faça isso sem autorização dos seus pais eu agradeço muito a ajuda e a vontade de ajudar de cada um de vocês mas se você é menor de idade não faça compras na internet sem autorização dos seus pais fechou rapaziadinha se quer ajudar o canal Crisão faça isso da melhor forma possível pede autorização ao seu pai a sua mãe se você quiser ajudar e pais e mães que sempre ajudam aqui o canal muito obrigado saibam que a gente tá sempre se esforçando pra poder fazer um conteúdo mais amigável a família pra você não se preocupar que o seu filho tá assistindo o canal Crisão porque aqui é só coisa boa tamo junto rapaziada aquele abraço fui Tchau Tchau